Tem acontecido em tudo. A sociedade brasileira está completamente dividida. E não é por acidente, não é por loucura. É uma coisa organizada, é uma coisa dividir para conquistar, dividir para você fazer com que ninguém tenha liderança, para que cada um fique fechado no seu gueto. Isso daí o país está indo para um caminho que não vai acabar bem. Essa conversa, essa prosa não está boa. Não é do nosso feitio esse tipo de condução das coisas dentro do Brasil. A gente tem um povo que nunca foi um povo de ter ódio, e hoje nós estamos numa cultura do ódio que você pode ter certeza. Eu dou essa entrevista aqui para você, daqui a pouco o cara entra aqui, quer xingar, quer quebrar sua rádio, quer me bater, quer bater na sua mãe, te xinga de comunista, como se você não tivesse condições de analisar o quadro, e a gente fala, olha, não está bom, eu não concordo, eu acho que esse caminho aí está errado. E no caso da crise da saúde, que ela é uma crise aguda, essa a gente está enxergando e a gente está vendo o tipo de liderança que a gente tem. Mas ela vai passar. A gente vai conseguir vacinar ali por junho, julho, agosto, vai ter bastante vacina. A gente vai, se não tiver uma variante resistente, que o Brasil hoje é o país que mais tem risco disso acontecer, porque a transmissão é muito grande, mas se a gente conseguir domar essa crise da saúde, olha as crises que vão emergir. A crise da educação é crise geracional, a crise do esporte, a crise de relações exteriores, a crise da indústria, a crise das empresas, do desemprego, direitos, enfim. Todas essas outras crises vão emergir. E ao emergir, a gente vai precisar de liderança para sair dessas crises todas. E eu já fico aqui pensando que tipo de liderança que a gente vai ter. Como é que isso vai ser? Porque a ciência resolve. A gente vai ter a vacina, a gente vai vacinar e a gente vai sair do outro lado. Agora, e as outras que dependem muito de liderança, dependem muito de maturidade, de muito diálogo, de muita reconstrução, de muita calma? Como é que vão ser essas outras crises que vão perdurar aí? Já perdemos a década 2010 e 2020. Será que a 2020, 2030 vamos perder também?